Trabalhadores nascidos em dezembro têm desta quarta-feira, dia 1º, até 31 de dezembro para aderir ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e receber o benefício ainda neste mês. A modalidade permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS anualmente no mês de aniversário. Após esse prazo, nascidos em dezembro que fizerem a opção pelo saque-aniversário só vão realizar o saque no próximo ano. A migração para a sistemática saque-aniversário não é obrigatória. Quem não fizer a opção permanece com o saque-recisão, sistemática tradicional, na qual o trabalhador, quando demitido sem justa causa, tem o direito ao saque integral de sua conta FGTS com a multa recisória. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santaferra.